E hoje, eu vou falar pra vocês quais são os botões e pra que eles servem. Então, eu vou virar aqui pra vocês verem. Temos aqui o volante, temos dois volantes aqui, na verdade, que é um de levantar e descer a agulha, ó. Presta atenção lá, que eu tô levantando e descendo a agulha. E esse daqui é o volante de pontos. Então, aqui, ó, eu posso trocar os meus pontos, tá vendo, ó? Esse volante aqui, de comprimento, ele tem duas funções. A de comprimento, pra mim mudar o comprimento desses primeiros pontos. E pra mim mudar a máquina pra configuração S1, que é pra mim costurar esses pontos aqui. E também mudar pro S2, que é pra mim costurar esses pontos aqui. Você sabia que agora não precisa mais você ficar caçando pela internet qual agulha você costura aquele tecido que você vai fazer um tapete? Ou qual tecido é bom pra fazer aquela cortina pra sua sala? Então, eu te apresento agora os guias da costura. Sim, são oito guias aonde cada um deles é específico pra cada projeto que você quer fazer. Tem os três guias de tecido, fino, médio e grosso, além de tecidos pra forro, além dos guias de agulha, ferramenta e vários outros guias, que é pra te ajudar aí a desbravar esse lindo mundo da costura. Acesse agora o primeiro link que tá aqui na descrição e para de ficar quebrando a cabeça pra descobrir qual a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas. O meu comprimento vai de zero até quatro. E aí, foi como eu tinha dito no começo, que esse botão tem duas funções. Você muda, né? Você vai indo aqui pro zero. Quando você chegar no zero, você continua, tá? Ele é meio duro e isso com o tempo ele vai amolecendo, tá? Porque esse botão tem que ser duro mesmo, porque ele tá mudando uma função da máquina. Então, ele vai pro S1, que ele sai daqui e pula pra cá. E pro S2, que ele sai daqui e pula pra cá. Então, esse botão aqui, ele é realmente duro. Sugiro que vocês, quando for comprar essa máquina, ou se você já tem essa máquina e continua esse botão duro, passa óleo aqui por dentro, aqui atrás, um pouquinho, só um pinguinho só de óleo, pra vocês movimentarem pra lá e pra cá, tá? Esse botão aqui com o tempo vai amolecendo, não se preocupa. O botão de tensão da linha superior, que é essa linha que tá aqui em cima, tá? Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a linha. Então, esse daqui é a tensão da linha superior, a linha que fica em cima, tá? Então, eu tenho aqui do zero até o nove de tensão, tá? Nunca coloquei no nove, eu nunca coloquei na tensão nove. Tensão nove é pra camadas e tecidos extremamente grossos, então eu nunca coloquei na tensão nove. Eu sempre coloco na três, na quatro e na cinco. São a configuração que eu mais uso. É a três, quatro e cinco são as que eu mais uso, tá? Aqui é o volante de largura, então a minha largura vai de zero a cinco. A largura cinco é muito larga, né? E a largura zero é bem estreitinha, tá? Temos um botão de retrocesso, que é esse daqui, ó. Já tem até aqui a setinha, né? Que é o botão de retrocesso. Que o que faz o botão de retrocesso? Ele retrocede a costura. Então, lembra que eu sempre falo que é bom você colocar, fazer o retrocesso no começo e no final da costura? Então, a minha máquina tem esse botão aqui, que é o retrocesso. Ele é bem molinho e é muito bom você usar ele sempre no começo e no final da costura. Temos aqui alguns botões aqui em cima, que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Então, temos aqui o botão de pressão. Pressão da onde? Esse botão aqui, ele fica pressionado, né? É uma mola que vocês que têm aqui, que pressiona ali o pé calcador lá embaixo, tá? Então, aqui é um ferro. Esse daqui é o topo do ferro do pé calcador, que tá lá embaixo. Se você vai pra mais, é mais tensão. E quando você for pra menos, é menos pressão. Aqui temos o botão de encher a bobina. Então, você coloca a bobina aqui e faz isso aqui, ó. E aí, você só colocar o pé no pedal e encher a bobina, que aí ela vai rodando e vai enchendo, ok? E aí, você volta ele pra lá de novo. E aí, a sua máquina está pronta pra costurar. Aqui eu tenho dois pinos. Tenho esse pino aqui e tenho esse outro pino. E como que eu costuro com cone alto, né? Cone grande, né? Simples. Eu peguei uma tampinha assim, ó. Uma caneta. Tirei o tubo de dentro dela, a ponta, tudo. E deixei só a parte de fora, tá vendo? E aí, eu coloco ele aqui em cima, assim dentro. E coloco a minha linha. E costuro normalmente e encho a bobina aqui com esse tubo grande mesmo. Costuro só com tubo grande. Eu tenho os tubos pequenos também, mas eu só costuro com esse tubo grande. Depois desse mega vídeo, eu quero saber de você. Você teve alguma dúvida no decorrer do vídeo? Deixe aqui nos comentários que eu venho aqui rapidinho e te respondo. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa muito like e se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra você fazer parte dessa família que só vem crescendo. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição pra você não perder mais nenhuma dica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus